Oi, meus amores, tudo bom? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, isso mesmo, um pouco do meu dia, minha rotina. Vou dar uma organizada nessa casa que tá precisando com urgência. Nem vou ficar falando, eu vou só gravando e vou mostrando pra vocês tudo que tiver pra mostrar, tá? Vou começar mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz, tá? Na Fashion Makeup, isso mesmo, cupom de desconto, com certeza, gente, adoro. Fui lá, lá na rua Carlos de Souza Nazaré, tá? Gente, muito barato, lá na 25. Adorei, gente, é na Carlos de Souza Nazaré, número 287, no centro, tá? Lá na 25. Eu comprei poucas coisas, gente, acho que 20 reais só, vocês acreditam? Isso mesmo, 20 reais. Ó, eu comprei esse lip tint, que eu tava doida de experimentar, mas eu quero comprar o outro. Olha como ficou na boca. Ficou bem vermelhinho e só não gostei muito do gosto, né? Mas ele parece ser bom, porque olha como ficou. Aí eu comprei esse daqui, ó, acho que foi 4 e pouquinho, né, com o cupom de desconto. E aí eu comprei esse daqui também, ó. Eu acho que eu joguei fora a matinha. Joguei, gente, mas eu sei que deu total 20 reais. Aí eu comprei, veio esses dois aqui, ó, tá vendo? Olha que fofo, né, então? É essa bichinha aqui, que é pra poder fazer massagem, escolher o rosto, fazer massagem. Eu adorei. Aí você coloca o produtinho aqui dentro e usa, olha que fofo. Muito fofo, né, gente? Aí vem essa bichinha aqui também, ó. Só uma bichinha que eu achei um pouquinho durinha, mas vamos molhar pra ver como que vai se comportar. E também comprei uma cola de cílios, que agora eu quero aprender a colocar cílios. Ó, da Macrylan. Cola pra cílios postiço, transparente e a prova de água. A moça lavou pra mim que é muito boa, né? Essa cola acho que foi 4 e pouco também, 5 reais por aí. E também comprei dois cílios. Somente isso, gente, ó. Dois cílios da Sabrina Sato, tá vendo? Da Sabrina Sato, 5D, que seria o postiço. Não sei se é bom, mas vamos testar. Paguei, acho que dois e pouco em cada cílios, acredita? Dois e pouco em cada cílios. Eu amei, amei. Aí essa foi minha comprinha de make, na Fashion Makeup, que amei. E eu quero ir lá mais, com certeza, pra poder estar gravando pra vocês, né? Mostrando lá, se der pra mostrar, gravar pra vocês. Se vocês gostam de vídeo de make, essas coisas, deixa aqui nos comentários, que aí eu gravo pra vocês, tá bom? E que eu tô querendo ir lá de novo. Aí eu vejo, se pode estar gravando e gravo pra vocês, tá? Então, gente, agora eu vou organizar a casa. Vou dar uma ajeitada aqui, que tá precisando limpar tudo. Dar uma geral em tudo, tirar o pó das coisas. E vou gravar tudo pra vocês, tá? Então vem comigo, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Oi, amores. Voltei aqui, gente. Ó, já limpei o banheiro, tá? Lavei ele todinho. Não deu pra mostrar pra vocês que eu tô limpando rapidinho, porque a casa tá tão bagunçada que eu tô tentando deixar em ordem. Lá riu o chão aqui, ó, e tirei o pano da cama, ó o Miguel lá em cima. Aí eu tirei o pano da cama, e aí eu vou limpar agora aqui o chão, passar um pano, ó. Eu comprei esse desinfetante, eu gostei bastante, gente, esse aqui, ó. Azulim, perfume de casa, é um cheiro muito gostoso, e eu já usei bastante. Passar a limpar, vou limpar agora o chão da casa, do quarto, né? E assim que eu terminar de limpar, vou organizar ali, que tem uma baguncinha básica, né? E aí eu vou ver se eu organizo esse guarda-roupa também. Vou ver se eu ajeito isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? O que devem estar mostrando. E é bem isso. Aqui eu já organizei a mesinha. Vou pegar aquela toalha pra lavar. Essa daqui também vou lavar. Ali é um lixo. Aqui a louça, já lavei quase praticamente toda, mas tem umas ali. Aí eu peguei e coloquei aqui, que eu vou ver se eu lavo agora. Seco, tiro, deixo tudo bonitinho, organizado, né? Tirar esse tapete. Aí eu vou ver se eu limpo o fogão. Só falta limpar agora o fogão e o chão, tá? E tirar o pó das coisas da cozinha. E aí eu... Uma hora depois... Olá, meus amores. Voltei aqui, gente, pra finalizar o vlog. Me perdoa, não consegui mostrar pra vocês o final, como que ficou a casa. Porque meu celular desligou. Desligou. Apagou do nada. E aí apagou tudo. Não deu mais pra mim gravar nada. Aí quando eu pus no carregador, tava 0%. Fui conseguir carregar ele. Já era muito tarde. Já era o quê? Umas 11 e pouco da noite. Aí nem deu pra estar mostrando pra vocês. O Miguel começou a chorar, querendo o colo também, né? Que vocês sabem como que é, né, gente? Mas faz parte. Mas eu vim aqui pra finalizar, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho de tempo comigo. Vou ver se eu consigo continuar gravando pra vocês. Vou ver se eu gravo mais um pouco. Gravo mais algumas coisas que eu for fazendo no meu dia a dia, né? Nem que seja coisa pouca, mas eu vou tentar gravar. Só pra não deixar o canal sem conteúdo e vocês sem vídeo, né, meus amores? Porque preciso estar gravando vídeo pro canal, né? E eu vou ver se eu gravo pra vocês um tour também, né? Porque a gente vai mudar, não pra... A gente não vai mudar de lugar. A gente vai mudar só de casa. Tem a casa do fundo, que é onde a gente mora. E a gente vai mudar pra casa da frente. Que é a casa um pouquinho maior. Dois cômodos também, mas porém ela é maior e mais bonita, né? E aí a gente vai transferir um pouquinho mais... Vai mudar pra casa da frente, porque como vai vir outro neném, né? A gente precisa de um pouquinho mais de espaço. E aí eu vou ver se eu gravo mais vídeos pra vocês. Vou ver se eu já posto mais vídeos pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá, meus amores? Meu celular tá muito ruim, muito ruim mesmo. Ele não tá carregando direito, gente. Sério mesmo. Ele não tá carregando direito. Ele fica o dia inteiro pra carregar. E eu consigo deixar uma carga quando eu deixei ele dormir de um dia pro outro. Aí no outro dia, sim, ele carrega. E é onde eu aproveito pra gravar, né? Tem vezes que eu tô gravando. Tá 50%. Quando eu vou ver, ele desliga sozinho do nada. Aí quando eu vou ver, tá 0%. Então você já imagina, né? Meu celular tá daquele jeito. Mas a gente se vira do jeito que dá, né? E eu vou gravando conforme der. Então me perdoa por não ter gravado o final, né? Mostrar o resultado final pra vocês. É por esse motivo. Porque meu celular descarregou, né? Desligou e não carregou. Foi carregar só noitão. Então aí não dava nem tempo pra mostrar pra você mais. Porque meu esposo já tinha chegado. O Miguel já tinha bagunçado tudo. Porque o Miguel tá muito esperto. Tá muito bagunceiro. Tá muito bagunceiro, gente. Só por Deus. Olha ele aqui, ó. Fala oi, gente. Fala oi, meus amores. E ele tá muito esperto, gente. Muito bagunceiro. Muito, muito mesmo. E aí eu vou ver se eu gravo pra vocês uma rotina da manhã com o Miguel. Uma rotina comigo e com ele, tá bom? E vou ver se eu gravo meu dia a dia com ele. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi simples, mas foi de coração pra vocês. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois vai me ajudar muito, 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 muito. Vamos chegar rumo a 10k, em nome de Jesus. Queria agradecer a todos pelos 6k, gente. Muito obrigada que Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigada mesmo. Eu queria que vocês deixassem sugestões aqui embaixo, que eu vou gravar todas as sugestões de vocês. Eu tô pegando um caderninho e tô marcando tudo. Tudo que vocês falam de sugestões de vídeos pra mim tá gravando. Então deixa aí nos comentários, pois é muito importante. E vai me ajudar muito, tá, meus amores? Fala o tipo de vídeo que vocês querem que eu gravo, que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vou dar um jeito, vou me esforçar a fazer o possível e vou gravar pra vocês, tá bom? Só peço pra vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque é o celular, gente, que tá muito ruim mesmo, tá bom? É somente isso. Se eu conseguir um cartão de memória, eu vou ver se eu consigo um cartão de memória e eu consigo gravar numa câmera que tem aqui em casa. Deixa eu ver se ela tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. É a minha câmera do meu esposo, mas eu acho que dá pra tá gravando com ela, né? E aí a gente vai se virando. Essa daqui, ó. Ela é simples da Kodak, mas eu acho que dá pra gravar. Só que eu preciso do cartão de memória, somente isso. Eu conseguindo um cartão de memória, acho que fica até mais fácil, né? E é isso. Aí a gente vai se virando do jeito que dá, né? Mas eu peço a compreensão e a paciência, por favor, de todos vocês. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, peço pra que vocês me acompanhem lá também. Tô postando direto coisinhas lá lindas, tá bom? Conto com o apoio e com a ajuda e a colaboração de todos, tá, meus amores? Muito obrigada de verdade, gente. Um super beijão. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.